Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E mais uma vez estamos aí pra fazer um novo unboxing Vocês lembram que eu joguei o Mario Kart do Wii com o volante Então, eu fiquei tão empolgado com o volante, eu gostei tanto dele Que como eu falei no vídeo, eu comprei até todos os acessórios E tá aqui ó, pra vocês verem Eu comprei vários acessórios do Wii né Pra jogar aquele jogo de esportes, da série de esportes do Wii né O Wii Esportes, que são vários jogos né E também né, tinha aquele volante né, que era emprestado de um amigo E eu comprei um pra mim também ó, eu gostei tanto que eu comprei um pra mim Olha aí que legal, que bacana Então vamos fazer esse unboxing? Ou um semi-unboxing né Porque esse aqui eu já até abri Eu não aguentei esperar Porque eu comprei em lugares diferentes Então o volante demorou a chegar né Demorou mais ou menos uns 4 dias a mais Do que o resto dos acessórios Então eu não aguentei esperar né Até eu chegar ao volante pra fazer o unboxing Tá aí ó Vamos ver quais são os acessórios que ele tem Bom, a gente tem aqui ó O taco de base Não, o taco de gol Esse aqui é o taco de gol E aqui você vê um acessório pra você conectar o seu umchuk né Você põe ele aqui Tá certo tio John Coloca direitinho tio John Pum, encaixou Aí com esse acessório colocado aqui encaixado É que você vai conseguir colocar todos os outros acessórios Aqui tá o taco de golfe ó Dá pra vocês Ele tem inclusive uma travinha Porque ele encaixa né Então ele naturalmente Com o movimento que fizesse Ele ia sair voando pela sala Pra isso não acontecer Ele tem tipo uma travinha aqui ó Botou a trava Botou a trava Ele não sai mais Aí você tem um movimento melhor né Você consegue fazer Aquele movimento do golfe né Bem melhor né Com ele Na verdade esses acessórios Assim como o volante Eles não passam de pedaços de plástico Você pode jogar eles normalmente sem nada né Porque não faz diferença Eles na verdade não são acessórios algum Não tem nenhum mecanismo a mais aqui São apenas pedaços de plástico Mas a graça é você jogar justamente com eles Porque eles dão digamos o equilíbrio necessário né E aquela noção de espaço Que cada esporte representado por cada aparelho desse Representa Então por exemplo O tênis de mesa Ou o tênis normal É muito mais natural você jogando assim Do que simplesmente jogar com controle normal Não dá a mesma coisa É bem diferente você jogar Tênis de mesa Ou tênis normal Dessa maneira E jogar assim Faz toda a diferença Pode ter certeza Até o seu desempenho vai melhorar Vamos tentar outra aqui ó E tá aí ó Esse é o taco de beisebol Vamos lá botando a trava E eu achei sensacional jogar com ele assim Vou falar aqui de coração É muito mais legal E sem falar que você tem toda Parece que você tá realmente segurando o taco de beisebol Até a reação que o personagem vai ter Você parar assim com o taco de beisebol e começar a girar Você vai ver que o boneco vai fazer exatamente o mesmo movimento Interessantíssimo E o seu desempenho com certeza vai melhorar Eu gostei pra caramba Vou fazer vídeo já já jogando com eles né Pra vocês verem como é que ficou Tá bom? E vocês vão ver como é que é E agora vamos testar aqui o volante Deixa eu tirar aqui o meu acessório Pra conectar os meus acessórios E vamos ver aqui o volante Esse a gente vai fazer o unboxing aqui na hora Vamos abrir Camarada que inventou essas Essas embalagens de barra Não tem mãe não Não pode ter mãe E aí vamos tirar aqui Tá aí o bichinho Olha aqui que sensacional Isso aqui é só um enfeitezinho Pra não ficar o buraco né A gente ficaria ali o luxur O que mais que nós temos aqui A parte traseira Um pequeno manual de instruções Como se fosse muito difícil né Mas tem gente que pode se confundir E vamos lá Como é que funciona ele O volante Como eu falei ali no começo do vídeo Ele nada mais é do que um pedaço de plástico né Ele não tem muita coisa E você conecta aqui o O volante O volante E aí você conecta aqui O controle do Wii Aí você encaixa Você vai fazer o encaixe aqui Pum Fechou Pronto O controle tá Pronto pra ser usado É isso aí galera Vamos agora gravar aí Jogando com todos esses acessórios Vamos fazer uma pequena bagunça aí Jogando com esses acessórios aí no Wii Vambora Vambora pro vídeo então É isso aí galera Estamos aí com o game Wii Sports E vamos testar aqui o game de golfe Com acessório Aqui primeiramente tem que Botar aqui a posição E Vamos lá Olha uma boa tacada hein Bela tacada tio John E no golfe né A gente tem que acertar o buraco Principal ali né Em menos tacadas possíveis Vamos pra nossa segunda tacada Vamos ver Olha Bem próximo hein Será que eu consigo ir com a terceira tacada? Vamos lá Vamos lá Lácio John Passou perto Mas não deu Agora não podemos errar agora Vamos lá Controlando a pressão Vai dar Agora Ui Foi É É isso aí Conseguimos Agora vamos para a segunda etapa né Vamos jogar Algumas etapazinhas aqui Mas não muitas né Só pra vocês verem mesmo Terem uma noção como é Jogar aqui com o taco de golfe do Ike E aí Vamos lá Onde está Onde ela caiu Opa Boa Não caiu do lado Muito bom Segunda tacada Seria pedido demais né Está aí no buraco na segunda tacada Vamos lá Posição E Foi Está lá dentro É Vamos para o terceiro curso Vamos lá para a primeira tacada A primeira tacada É importante usar bastante força Para ela Chegar bem longe Nas seguintes Você tem que dosar um pouco Para Dependendo de onde a bola cair E aí Agora vamos para o Baseball Olha que legal Um taco de baseball do Ike Vamos lá Que isso Manjar Vamos lá Oi Foi Pega não Pega não Pega não Ah Vamos dar uma voltinha na base Vamos lá Mais uma tacada Concentração Tio John Tão F Estou fora Vamos lá Mais uma Interessante o movimento aqui Ele repete direitinho Vocês estão vendo A sincronia Ele repete direitinho Os movimentos que eu faço Com a minha mão Muito legal Os jogos ficam Incrivelmente mais divertidos Jogando com isso aqui Principalmente aqui O baseball Olha Fiz um pontinho Tio John arrebentando Do baseball Mais uma tacada Manda para mim Ah Errei Manda de novo Manda de novo Quero outra Manda outra Toffi Ah Foi errado Foi para o lado Vamos embora Mais uma Mais uma chance Joga Toffi Ah Estou fora Brincadeira E agora Outro batedor Vamos lá Tio John Tira um homerun Eu não consegui fazer um homerun Homerun É aquele quando a bola Sai para fora do estádio Então não tem chance Nenhuma de De nego Te tirar a pontuação Aí você pode Fazer um ponto completo Infelizmente Nessa jogatina Eu não consegui fazer Nenhum homerun Mas valeu Valeu E aí muda de lado Aí você é obrigado A jogar agora Com um arremessador Aí teria que tirar Todo o acessório Aqui não vale muito a pena Vamos partir para o próximo E agora o esperado Tênis de mesa O melhor de todos Para mim Vamos lá Cara É incrível É muito bacana Jogando com esse aqui É muito intuitivo Muito melhor Do que jogar Simplesmente Com o O emote É bem melhor Ele dá um equilíbrio Muito maior A noção de espaço Que a gente tem Opa Caiu fora Agora A noção de espaço Que você ganha Com a raquete De tênis Fica muito melhor Vale muito a pena Galera Lembrando que eu comprei Esses acessórios Todos aí Não deu 30 reais Procura aí No Mercado Livre Porque é bem baratinho Esse conjunto De acessórios Você encontra Entre 20 E 30 reais E o volante Você encontra Numa média Abaixo de 10 reais Eu paguei 8 reais No meu No volante Do Wii Cara Se você tem o Wii Vale muito a pena Olha aí Muito bom Muito legal mesmo Aumenta Muita diversão De jogar Com o controle Do Wii E agora Ah Cortado Errei Agora Mais uma Ah Vai pra fora Vamos lá Mais uma Tauf Segura Uh Quase Ah não Que isso Ah Pra fora De novo Acredito Cara Tô perdendo De 4 Sem malícia Tá Vamos lá Só fiz um pontinho Cara Que isso Não é impossível Vou jogar sério Agora Vai jogar sério Ela errou Agora ela vai sacar Cuidado Epa Pegou na quina Uma pontinha Não teve chance Já tô chegando Quase empatando Se deixar Tio John Tauf Pega lá Otário Batei já Quanta 4 Mãe um cortadão Pra ficar esperto Epa Vamos lá Calma Tio John Calma Tio John Isso Calma Concentração Ah Quase Corta Tio John Corta Tio John Isso Agora Pouf Cara Rebateu Segura Tá otário Com a cara E agora E agora Match point E agora Uou Pra fora Cara Deuce Empatou Pega 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 otário Tauf Tio John Tio John É agora Calma Calma Tio John Ah Não acredito Cara Vamos lá Mais uma Sempre tentando cortar Ah Mais um Mais um corte Ah Isso aí Agora É agora Corta 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 Isso Foi É isso aí Galera Arrebentando Tio John Mais uma Vitória Tio John É isso aí Galera Eu vou me despedindo De vocês Espero que vocês Tenham gostado De conhecer Esses acessórios Muito loucos Do Wii Que eu gostei Me diverti Bastante Um dos que eu mais Gostei de todos eles Mas o de Golf Realmente é sensacional É muito bacana mesmo Jogar com esses acessórios E apesar de ser Apenas um pedaço De plástico Na verdade Eles são apenas Pedaços de plástico Não tem nenhum Mecanismo aqui Muito complexo Além do controle Normal Do emote Do Wii É basicamente Pedaços de plástico Mas eles dão Equilíbrio Eles dão Uma sensação Legal de você Jogar Entendeu Como se estivessem Realmente Tendo realmente A experiência De jogar o esporte A que eles estão Propondo ali O beisebol Também Eu achei demais Só um pouco chato Quando você troca De lado Você tem que jogar Com arremessador Aí você tem que Realmente tirar isso aqui Para poder fazer O arremesso Da bola Que já não é Mais tão Interessante Para você jogar Com esse acessório Mas eu gostei Bastante De jogar com Todos eles O beisebol O tênis O golfe Ficou realmente Sensacional Eu recomendo demais Tá bom Se você puder Tá bom Experimente jogar O Wii Com esses acessórios Vai ser muito Mais divertido Tá ok Bom Eu vou me despedindo De vocês Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixem aquele like Tá bom Para fortalecer o canal Se não está inscrito E gostou do conteúdo Se inscreva também Tá bom Acompanhe o nosso trabalho Tá bom Veja os nossos vídeos Anteriores Tá bom Vê se você curte O canal A proposta Se você tem sugestões Deixa aí nos comentários Tá bom Se você quer deixar Alguma opinião Sua Alguma sugestão Alguma correção De alguma besteira Que eu tenha falado Tá bom Fique à vontade Para usar os comentários Para dar o seu feedback Tá bom Espero que Se vocês gostam Também do canal Do Tijon Que vocês compartilhem No seu Whatsapp No seu Facebook Nas suas redes sociais Para tornar o canal Conhecido Tornar o canal Um pouco mais conhecido Quem torna o canal Grande galera São vocês Quem faz um canal grande São apenas vocês Não sou eu Não pensa que Os canais grandes Eles se fizeram Por si só Não Claro Existe o esforço Pessoal do cara Também De produzir um conteúdo De qualidade Mas se não houver O apoio de vocês Se vocês não pegarem Não compartilharem os vídeos Se vocês não falarem Dos vídeos Para os seus amigos Não falarem Pô tem um canal bacana É esse cara aqui Esse maluco aqui O tal do Tio John Se vocês não falarem Isso para os seus amigos Não divulgarem ele O canal infelizmente Ele vai continuar sendo pequeno Ele não vai crescer Está entendendo Assim como nenhum dos canais grandes Teriam crescido Se não fossem por vocês Quem faz o canal grande Ou pequeno São os usuários Está bom Claro Eu tenho que me esforçar Cada vez mais Fazer vídeos melhores Que atraiam vocês Que vocês gostem de ver Está entendendo E eu estou tentando fazer isso Está bom Mas eu conto também Com a participação De vocês Que estão inscritos no canal Seja você que está inscrito Uma semana Você que está inscrito Já há quase um ano Vamos fazer já quase um ano De canal Daqui a pouquinho E eu espero que vocês ajudem Também Agradeço a você Que vem acompanhando O nosso trabalho Vocês são muito importantes Para mim Agradeço a quem me acompanha No Facebook Também Nas outras mídias sociais Além do Youtube Agradeço demais Vocês A todos vocês Espero que vocês tenham Se divertido E nos vemos No próximo vídeo Um grande abraço Do Tio John Para todos vocês Tchau, tchau Galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho